E aí galera, estamos aqui no DCS World F16C, F16C com piloto AI, eu queria ver como é que o armamento funciona aqui com F16, por isso vamos usar o AGM120C, AGM120C, só para ver como é que ele se comporta aqui. Bora lá, vamos ver como é que ele age aqui, ok, já estamos aqui, vamos ver como é que o nosso F16C, nosso F16C reage, quando tem uma aeronave, vamos dizer assim, a sua altura, no caso aqui, aqui o que nós temos, um MIG29S, se cuida F16C, vamos ver se os MIG120C vai dar conta do nosso MIG29, agora o piloto tem que ser esperto, né, quem pilota lá no Falcon BMS, sabe que os MIG gostam de subir lá para a estratosfera, né, os caras lá é sacana, já está programado, toda vez que você vê o MIG29, o bicho sobe lá para o espaço, aqui no DCS vai ser um pouco diferente, viu, vai ser um pouco diferente. Vamos ver como é que ele funciona aqui, AGM120C, no Falcon F16, aqui no DCS World, piloto AI, vamos ver, vamos ver quem vai ficar no céu aqui, depois disso aqui. O nosso F16C está carregando quatro mísseis, AIM120C, e acredito que os outros dois devem ser um AIMI9, se não me engano. Olha como é que ele ficou bonito, já já ele vai disparar, ó, disparou, já disparou, vamos ver se a gente consegue as câmeras aqui. Ixi, não vai dar para vocês verem não, eu estou vendo, observe que ele disparou e mesmo assim continua com a cara para o alvo, liberou os tanques, olha o MIG tentando se esconder do MIS, vai amigão, o maior que você consegue, a vida é assim mesmo. O MIS está perdido, coitado, vai conseguir não. É, descendo que não é um louco, ele já disparou o segundo, ó. Esse aqui deve ser o primeiro que passou. Esse aqui deve ser o segundo ou o primeiro? Já nem sei mais. Olha, ele disparou. Ih, agora é cara a cara. Vamos ver quem vai sair desse melhor. Olha lá o MIS, olha lá, vai dar para vocês verem. Não deu não. Ah, pegou, pegou, pegou. Está vendo o pretinho lá no solo? Olha lá, ainda está de frente para ele, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Aí ele vai descer e atirar de novo. Vai, atira, Vi. Atira. Só estou vendo um pontinho lá no solo, não vai dar para vocês verem não. Ah não, é a sombra lá, ó. Disparou, isso, rapaz. Dispara. Agora pega, agora pega. Agora pega. Dispara de novo. Dispara de novo, Vi. Está esperando o quê? Ih, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Perdeu. Falei. Falei para você atirar. Ele falou, tem um MIS. O MIG ainda está armado. Vai, fi. Ih, vai perder de novo. Vira, 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 vira. Perdi também. Olha o MIG ali. Ih, vai ser aquela briga de gato e rato. Um sobe, outro desce. Um sobe, outro desce. Vamos ver quem vai sair melhor nessa. O vídeo não é para ser assim, não. Era só para atirar e acertar o alvo. Cadê o MIG? Opa, disparou. Pegou? Deixa eu ver. Pegou. Pegou. Não tem jeito não, amiga. Olha o piloto lá. Já pulou fora, que não é bobo, né? É isso aí. F-16 disparando a AGM-120C contra o MIG-29. Olha lá, a aeronave vai bater lá no solo. Deixa eu ver ela lá. F-16 disparando a AGM-120C. Fez tanto de armamento e, ó, boom. É isso aí. F-16-C disparando a AGM-120C. Você viu que mesmo assim deu trabalho, né? Fazer o quê, né? Valeu, fui. E aí E aí Obrigado.